Olá Dunia, galera, tô passando aqui rapidinho porque eu já gravei o vídeo do desafio da fumaça e já anunciei quem foi o vencedor do desafio só que continuaram me mandando os vídeos e todos esses vídeos que me mandaram até hoje eu coloquei nesse vídeo do desafio da fumaça então acompanha aí todos os vídeos e eu recebi um último que eu achei que ele sim foi o realmente vencedor então vamos fazer o seguinte, assiste até o final e no final eu volto falando quem foi, o que eu achei que foi o vencedor mas lembrando que é você quem vai definir quem realmente foi o vencedor então vou mostrar quem eu falei no vídeo, vou mostrar quem eu achei agora e no comentário deixe a sua opinião de quem realmente venceu então já já a gente volta, acompanha o vídeo aí até o final e então vamos que vamos família Dunia e aí Tchau 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 Qual foi os critérios que eu usei pra definir quem foi o vencedor? Certo, vamos começar que teve um vídeo de um cara que ele tava citando muita fumaça pro alto Que várias pessoas me mandou um vídeo desse cara Porque realmente, entre os vídeos, provavelmente ele foi o melhor vídeo de todos Mostra aí o vídeo rapidinho Por que que ele não foi o vencedor? Porque ele é de identidade desconhecida Não foi ele mesmo que mandou Foi outras pessoas e ele usou glicerina Fizeram alguns vídeos mostrando que ele tava com glicerina Outras pessoas falaram que conhecem e ele disse que ele usou glicerina Então eu não achei justo, tá? Com o pessoal E também porque eu não conheço Então eu não posso nomear um ganhador se eu não conheço o ganhador E por que que o Bertozzi foi o vencedor? Porque eu analisei o ângulo em que foi filmado, a quantidade de fumaça e o tempo de fumaça que foi soltada Muita gente me mandou um vídeo onde deu uma puxada de meio segundo e soltou um monte de fumaça Só que a fumaça foi na frente da câmera Então eu não consigo definir se foi muita fumaça Ou se a fumaça só ficou bastante densa e tampou a imagem da câmera Então ele solta a imagem de lado Um dos vídeos ele tá com o William da Zingle Então eu vou mostrar os dois vídeos que ele me mandou E vou colocar os dois vídeos porque ele foi o vencedor Então vamos lá No meu ponto de vista, realmente o Bertozzi foi um dos que mais conseguiu soltar fumaça no vídeo que ele me mandou Mas no meu ponto de vista, o real vencedor foi o João Vitor Moreira Ele me mandou um vídeo que eu vou soltar agora aqui no finalzinho E aí vocês dão uma olhada e deixam no comentário quem no ponto de vista de vocês soltou mais fumaça entre os dois Que aí sim a gente vai nomear como o verdadeiro campeão do desafio da fumaça Espero que vocês tenham gostado E vamos que vamos família Dunia E aí E aí E aí E aí E aí E aí